Algumas novidades eletrônicas deixam os motoristas grilados. Será que além das vantagens nós teremos desvantagens também? E uma destas é o freio de estacionamento elétrico, que já existe em diversos carros mais modernos. Ele pode ser acionado automaticamente ou exigir que o motorista aperte um botão. E o receio de alguns é deixar o carro estacionado numa ladeira com esse freio elétrico acionado e a bateria riar por ter, por exemplo, esquecido os faróis ligados. Se isso acontece, o freio se solta sozinho e o carro desce morro abaixo? Não, muito antes pelo contrário. A corrente elétrica só é necessária para acionar ou desacionar o freio, mas não para mantê-lo ativado. O problema é que não tem nem como fazer o carro pegar no tranco, pois ele está travado. Só mesmo com a famosa chupeta para dar uma carga ou trocando a bateria.